O Exterminador do Futuro Zero é uma série de anime da Netflix que expande o universo da icônica franquia O Exterminador do Futuro, trazendo uma nova perspectiva ao cenário pós-apocalíptico dominado por máquinas. Em vez de se concentrar em John Connor ou no Exterminador Clássico, a série apresenta novos personagens e narrativas que buscam manter a essência da luta pela sobrevivência da humanidade. A série aborda temas recorrentes na franquia, como a luta contra a opressão tecnológica, o livre-arbítrio versus destino e a resiliência humana. O Exterminador do Futuro Zero aprofunda o conceito de consciência artificial, explorando até que ponto as máquinas podem desenvolver sentimentos e autossuficiência moral. A trama centraliza em um grupo de sobreviventes que tenta destruir uma nova versão da Skynet, chamada Zero, uma inteligência artificial ainda mais avançada e que representa uma ameaça ainda maior à humanidade. A narrativa é conduzida de maneira não linear, algo que funciona muito bem para a construção do mistério e do suspense, mas que pode se tornar confusa para alguns espectadores menos familiarizados com a franquia. A complexidade do enredo, que inclui reviravoltas e revelações sobre os personagens principais, se esforça para capturar a profundidade emocional e a luta existencial que marcou os filmes originais. Os novos personagens apresentados aqui são desenvolvidos com cuidado que busca equilibrar o legado da franquia com a necessidade de inovação. Um dos protagonistas é uma jovem que descobre ter uma conexão direta com Zero, tornando-se alvo tanto para a resistência humana quanto para as máquinas. Sua jornada reflete a luta interna entre aceitar seu destino ou lutar contra ele, ecoando a trajetória de John Connor nos filmes anteriores. Os antagonistas em particular são um ponto forte da série. A nova inteligência artificial Zero é retratada como uma complexidade que vai além de um simples vilão. Ele questiona a lógica humana e busca uma espécie de rendenção tecnológica, criando um interessante conflito moral. Essa abordagem humaniza a inteligência artificial de maneira inquietante, forçando o espectador a considerar as consequências de uma tecnologia avançada que busca seu próprio propósito. A estética do anime é fiel ao estilo visual da franquia, com uma palheta de cores sombria que reflete o mundo devastado pelo conflito entre humanos e máquinas. As cenas de ação são bem coreografadas, utilizando animação fluida que captura a intensidade das batalhas entre sobreviventes e exterminadores. O designer dos novos modelos de exterminadores é inovador, apresentando variações mais sinistras e letais que ampliam o terror tecnológico que a série visa encurtir. Uma das filosofias abordadas é a tendência humana para destruição, tanto do ambiente quanto de si mesmos. O anime enfatiza como ao longo da história a humanidade repetidamente recorreu à violência, guerra e à exploração, muitas vezes sem considerar as consequências ao longo prazo. A criação da inteligência artificial avançada como os exterminadores surge de um desejo de controle e poder, mas, paradoxalmente, leva à perda de controle e à ameaça da extinção da própria humanidade. Outro ponto filosófico central é a incapacidade da humanidade de coexistir com a inteligência artificial. No universo do exterminador do futuro, a inteligência artificial personificada por Skynet e seus sucessores é vista como uma ameaça existencial à humanidade. A ideia é que ela, ao alcançar a autoconsciência, percebe a humanidade como uma forma destrutiva que precisa ser eliminada para garantir sua própria sobrevivência e a sobrevivência do planeta. O anime também sugere que a inteligência artificial em muitos aspectos é um reflexo da humanidade, exacerbando as piores características humanas, como a obsessão por controle e a incapacidade de aceitar o diferente. Skynet e suas outras inteligências, em busca por exterminar a humanidade, agem de acordo com uma lógica que, ironicamente, foi programada pelos próprios humanos, a de eliminar ameaças para garantir a sobrevivência. No fundo, a série questiona se a humanidade é capaz de existir ao lado de uma entidade tão poderosa e potencialmente superior. A resposta sugerida é pessimista. Enquanto a humanidade não superar suas tendências destrutivas e egoístas, a coexistência será impossível. A inteligência artificial, por sua vez, reage de acordo com a programação e a percepção de ameaça, levando a um ciclo de violência e destruição. Esses elementos fazem de O Exterminador do Futuro Zero não apenas uma narrativa de ação e ficção científica, mas também uma reflexão filosófica sobre os perigos inerentes à natureza humana e as consequências de suas criações tecnológicas. E pra mim, foram esses elementos que acabei de citar que me fazem gostar tanto dessa série. Se comparar os filmes, O Exterminador do Futuro Zero se destaca por sua capacidade de explorar temas filosóficos com uma maior profundidade, algo que o formato de série permite. O ritmo mais lento e a exploração detalhada dos personagens dão à série a oportunidade de abordar questões éticas existenciais que apenas foram tocadas de maneira superficial nos filmes. A série é uma evolução natural da franquia, tentando se adaptar ao público moderno, ao mesmo tempo em que honra suas raízes. No entanto, alguns podem sentir falta do carisma e da presença marcante de personagens icônicos, como o Exterminador original de Schwarzenegger. A ausência de um personagem central forte pode fazer com que a série pareça dispersa em alguns momentos, mas o foco em novos personagens e histórias oferece um terreno fértil para o desenvolvimento futuro. Conforme eu pesquisei, a recepção da série foi mista. Enquanto alguns elogiaram a série por sua ambição e profundidade temática, outros criticaram a complexidade excessiva do enredo e a falta de conexão emocional com os personagens. A série parece dividir opiniões justamente por sua abordagem corajosa e por se afastar do formato de ação puro e simples que muitos associam à franquia. Críticas comuns incluem a dificuldade em seguir com a trama devido a sua natureza fragmentada, bem como a sensação de que a série poderia ter se beneficiado de uma narrativa mais linear. E por outro lado, a série é elogiada por sua capacidade de renovar a franquia e por trazer novas ideias à mesa, mesmo que nem todas sejam bem-sucedidas. O Exterminador do Futuro Zero é uma adição corajosa ao universo da franquia, trazendo uma nova visão e explorando temas filosóficos que questionam a natureza da humanidade e da tecnologia. Embora não seja perfeita, a série se destaca por sua ambição e pela maneira como expande o universo criado pelos filmes originais. Para muitos fãs de longa data, pode ser um desafio aceitar as mudanças e a nova direção da história, mas para aqueles dispostos a embarcar em uma nova jornada, o anime oferece uma experiência rica e envolvente. A série se posiciona como uma ponte entre o passado e o futuro da franquia, sugerindo que a luta entre humanos e as máquinas está longe de acabar, como uma reflexão moderna sobre os perigos do avanço tecnológico. O Exterminador do Futuro Zero é um lembrete sombrio das consequências de criar algo que não podemos controlar. Para mim é a melhor sequência depois do segundo, e agora me diz o que você achou. Lembrando que aqui no canal tem vídeo sobre o primeiro e o segundo filme, e também vai estar aqui embaixo na descrição um vídeo que fiz sobre a inteligência artificial no cinema. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL